Oi amiga, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como acabar com a flacidez no pescoço e diminuir a papada. Basta fazer isso três vezes por semana e você vai me agradecer muito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se incomoda com a flacidez no seu pescoço, com aquelas dobrinhas? Ou até mesmo com aquela gordurinha que fica localizada abaixo do queixo, a famosa papada? Como você deve saber, após os 35 anos a elasticidade da nossa pele começa a diminuir. E é muito comum o aparecimento de rugas, flacidez e papada. O que provavelmente você não sabe é que com alguns exercícios simples e rápidos, podemos retardar esse processo de envelhecimento, principalmente do nosso rosto e pescoço. E o melhor é que eu vou te ensinar o passo a passo correto para você começar ainda hoje. Dá uma olhada nesses exercícios. No primeiro exercício, vamos realizar este movimento de levar a língua em direção ao nariz. Desse jeito. Vamos repetir este movimento por pelo menos 10 vezes. No segundo exercício, vamos fechar as mãos e posicionar embaixo do queixo e fazer um movimento de abrir a boca. Desse jeito, contra a resistência das mãos. Também vamos repetir este movimento 10 vezes. Pessoal, só estão recebendo os nossos vídeos as pessoas que estão interagindo com a gente. Então, já vai deixando um comentário aí embaixo ou a cidade em que está nos assistindo. Dessa forma, também poderei te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Se você ainda não fez, então já vai compartilhando e deixando aí nos comentários a cidade em que está nos assistindo. No terceiro exercício, vamos fechar bem os dentes e dar um sorriso forçado. Este movimento irá ajudar a fortalecer e tonificar toda a musculatura do pescoço. Repita o movimento 10 vezes. No quarto exercício, vamos elevar a cabeça e colocar o pescoço um pouco para trás. Em seguida, faça um biquinho com a boca. Desse jeito. Esse movimento também irá ajudar a fortalecer toda a região do pescoço e do colo. No quinto exercício, você deve girar sua cabeça para o lado esquerdo e elevar o crânio inferior por cima do lábio superior. Desse jeito. Este movimento irá trabalhar toda a região lateral do pescoço. Repita o movimento 10 vezes para cada lado. É isso, pessoal. Eu fiz isso três vezes por semana e vou ser sincera com vocês. Amei o resultado. Se você topa experimentar, me conta aqui embaixo e não esquece de voltar aqui para me contar o que você achou dessa maravilha. Se esse vídeo foi útil para você, marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Foi muito bom você ter ficado até aqui comigo. A sua companhia foi muito importante. Me ajude a levar esse vídeo para mais pessoas. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Se vocês gostam de saúde natural e remédios caseiros como este vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão do sininho para você receber nossas dicas todos os dias.